Luiz Bat declara guerra a Monique Medeiros. Monique Medeiros, que enfrenta um processo de homicídio por omissão contra seu filho Henri Borel, morta em 8 de março de 2020, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público pelo ex-companheiro da mãe, o ex-vereador Jairo Souza Santos Jr., decidiu mover processo, segundo o apresentador da maior audiência da televisão aberta em jornalismo policial, Luiz Bat, contra o próprio. O jornalista, nas últimas 24 horas, dedicou à ex-detenta duas postagens onde demonstra revolta e indignação por possíveis tentativas de intimidação vindas da parte da mãe do Henri Borel ao apresentador da Record. Na primeira, uma delas publicada exatamente 24 horas, feita em seu perfil em uma rede social onde acumula quase 20 milhões de seguidores, ele diz o seguinte, Monique Medeiros, a professora que após o velório do filho foi ao salão de beleza e que tirou selfie na porta da sala do delegado que investigava a morte de seu filho, não teria gostado do fato desta página de notícias postar uma publicação feita por ela. Monique alega ser inocente em todas as acusações. Esta página, que não esquece os casos apresentados e não teme intimidações, lembrou os dois anos da morte do pequeno Henri, que, segundo o Ministério Público, foi cometida por Monique e o namorado na época. Embora exista muita gente descrente com a justiça brasileira, eu tenho certeza que a liberdade de expressão e o direito de exercer meu trabalho como jornalista sempre serão preservados em nome da lei. Já na postagem mais recente, feita 10 horas depois da primeira, ele demonstra ainda não ter superado a indignação. Para Monique Medeiros, acusada de ajudar no crime contra seu filho Henri Borel, ela pode postar o que quiser. Já eu, jornalista, não posso postar o vídeo da homenagem que ela fez ao filho. Está tudo invertido. Se realmente houver um processo na justiça, tenho certeza que a justiça não falhará. O que acham, questionam. Bate é apoiado pela maior parte de seus seguidores, até mesmo famosos, como Antônia Fontenelle, que comenta Vai para o tribunal e, se Deus quiser, será condenada. Outro seguidor escreve o seguinte Ela tem que se calar, pois a monstruosidade que aconteceu com o inocente que ela deveria proteger não tem perdão. Uma mãe que perdeu seus dois filhos por alienação parental diz o seguinte Concordo, ser amordaçado é muito ruim, ainda mais quando falamos de algo real. Nós, mães que somos acusadas de alienação parental por ex-maridos, genitores agressores, abusadores, perversos e narcisistas, vivemos isso. Também somos caladas pelo judiciário. Eu, há quatro anos, perdi meus filhos, Lucas e Maria, assassinados pelo meu ex-marido. Acusada de alienação parental, fui desacreditada, calaram-me. E meus filhos também, até o dia do assassinato. E depois vêm querer por preço na vida dos meus filhos. Meus amigos! Eu li pela internet, diz o jornalista, por informações de veículos extra-oficiais divulgadas por sites, de que Monique Medeiros, a mãe do menino Henri, acusada de ter ajudado a matar o próprio filho, a mulher que ficou amplamente conhecida depois deste crime, teria, inclusive, ido ao cabeleireiro depois do velório, teria tirado uma selfie na porta da sala do delegado. Todas as notícias ficaram amplamente conhecidas por todas as emissoras de televisão Se Defende Bate. E na semana passada, eu divulguei um vídeo, feito por Monique Medeiros, que responde ao crime em liberdade, reforçando sua indignação. Uma homenagem que ela fez ao filho, em sua rede social, em uma rede social que é aberta, lembra ele, dando a entender, que a professora não faz questão de privacidade. Um vídeo do filho cantando, um hino do Flamengo, continua. E do lado, nós colocamos, evidentemente, a foto de Monique Medeiros. E ela ficou muito nervosa, ficou revoltada. Disse que era um absurdo esse tipo de postagem, quando eu perguntei para as pessoas se ela deve ser culpada ou inocentada do caso. Se as pessoas acreditavam que ela seria inocente ou culpada, ela vai ao tribunal do júri. Ora, se um jornalista não puder, aos dois anos do caso, relembrar essa história, no aniversário de dois anos do caso, eu vou me sentir completamente amordaçado. Monique, por sua vez, compartilha em seus stories um comentário de uma página que, desde sempre, a protegeu. Visão em túnel é o nome dado ao comportamento de fanáticos, onde o indivíduo possui uma determinada crença, opinião, hipótese, visão, e apenas dá atenção, ouve ou aceita ou concorda com informações que confirmem o seu pensamento. Assim, o indivíduo fica cego para outras possibilidades, teorias, versões que vão contra aquilo que ele decidiu ser a verdade. Mesmo que haja indícios consistentes de que ele esteja errado, passa, então, a sentir que estas versões que questionam o seu pensamento são ataques pessoais e reagem com agressividade. Há alguns meses, Monique Medeiros da Costa e Silva foi acusada de ter violado as regras da prisão domiciliar, que a proibia de usar as redes sociais. Um perfil de uma apoiadora que exibiu uma foto antiga sua foi considerado como uma postagem sua. Mesmo a dona do perfil tendo ouvido a público atestar a verdade. Motivo? Desejo de punir. Lembra Alessandro? Ela cita um Alessandro e faz pergunta a ele. Agora que ela tem direito ao seu perfil real, onde mostra sua rotina, dizem que é fake. Afinal, ela não pode ser essa pessoa legal, bacana e querida que exibe. Motivo? Isso não avaliza seu ódio e desejo de punição, diz a seguidora de Monique. Um seguidor mais agressivo, desta vez também da genitora do pequeno Henri, ataca o apresentador. Agora pronto. O bonitão, coitadista, se tornou vítima da mulher que ele vive a difamar, quer falar sobre a situação da professora? Fale a verdade. Apresente reais questionamentos. O seu comentário aqui é pura difamação e mentira. Tudo o que a professora Monique fez foi num contexto em que ela não sabia que seu filho fora assassinado e nem sabia que o seu então companheiro fosse o principal suspeito. Ela foi sabendo dias depois. Qualquer pessoa, incluindo você, sem saber o que realmente havia acontecido ao filho, iria se arrumar para lhe prestar homenagem e enviaria selfie à família para comunicar que estava viva. Ela não alega ser inocente, não. A pronúncia da juíza absolveu, inclusive, dessas acusações mentirosas que você, oportunista, faz aqui. Que a sua desonestidade seja sumariamente punida, respondeu ao apresentador, um seguidor de Monique. Mas o que, de fato, o apresentador do Cidade Alerta leu para deixá-lo tão revoltado? O site, na telinha, foi aquele que publicou sobre o assunto. Mãe de Henri Borel processa Luiz Bate por post na internet. Monique Medeiros foi à justiça contra o apresentador da Record. Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, decidiu ir à justiça contra o apresentador da Record, Luiz Bate. Ela quer que o jornalista retire do ar um post feito no Instagram na última quinta-feira, 9 de março. E que, na visão da mulher, trata-se de uma montagem inapropriada. Inclusive, utilizada um dia após o Dia Internacional da Mulher. Segundo parte do processo a que o Natelinha teve acesso, Monique cita uma postagem em que Bate mostra um vídeo de uma homenagem feita pela mãe da vítima e questiona. Em breve, acontece o julgamento. Acham que Monique é culpada ou inocente, diz a legenda postada pelo jornalista. No vídeo, Bate ilustre a homenagem com uma acusada de ajudar a acabar com Henri Borel. Monique Medeiros posta a homenagem à vítima, o próprio filho. E este trecho está, inclusive, citado na peça do processo movido por ela e que tem como advogado Marcos Ferreira, que não é nenhum dos seus advogados no caso Henri Borel. Em trecho do processo, o advogado lembra que, óbvio que esta absurda postagem não carrega consigo nenhum cunho jornalístico com o uso do direito de informar. Pelo contrário, trata-se de postagem mentirosa, ofensiva, tendenciosa, com adjetivação negativa e representativa do abuso do direito. Em outro momento, o advogado afirma que o post de Bate representa, ademais, nítido propósito de exploração econômica, uma vez que o réu, ao divulgar qualquer conteúdo verdadeiro ou não, não o faz de maneira desinteressada, mas sim buscando o engajamento do seu perfil, o aumento de seguidores e das visualizações que geram, há um só tempo, meios de monetização do conteúdo. Diante disso, Monique pede na Justiça que conceda a liminar para que o jornalista seja obrigado a retirar o post de seu perfil no Instagram. Além disso, a mãe de Henri pede judicialmente com o apresentador do Cidade Alerta pague uma indenização por danos morais. Lembrando que Henri foi morto em 2020 e, durante as investigações, a polícia acusou o doutor Jairinho, tradicional político do Rio de Janeiro, de ser responsável pelas mortes. A mãe do garoto, esposa do acusado, acabou presa também como acusada e coparticipante do crime. Embora o caso tenha chamado a atenção da mídia, Monique não está mais presa e foi inocentada de praticamente todos os crimes em que o Ministério Público a acusou. Ela apenas não conseguiu provar, segundo a juíza do caso, que estava dormindo no momento do crime. Mas como o ônus da prova cabe a quem acusa, ou seja, ao Ministério Público, os advogados dela recorrem da decisão. O júri popular do caso ainda está sem data marcada. Lembrando também que, recentemente, a sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio negou mais um habeas corpus feito pelos advogados do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho. A defesa de Jairinho sustentava em seu pedido que o decreto de prisão preventiva carecia de fundamentação idônea, argumentando ainda que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e possui residência fixa. O voto do relator-desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto foi seguido pelos demais magistrados que, por unanimidade, rejeitaram o pedido. As razões invocadas pelo patrono impretrante consubstanciam-se em repetição, embora com argumentações próprias da mesma razão e pretensão expostas no habeas corpus, julgado em 16 de fevereiro deste ano por este colegiado. Cabe à defesa do acusado buscar os mecanismos possíveis no ordenamento jurídico com o fim de melhor solucionar a situação do réu. Contudo, não há como negar, em contrapartida, que o uso repetido inúmeras vezes desse direito vem comprometendo não só a marcha processual, mas há o jurisdicionado e a sociedade, destacou Joaquim Domingos.